Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. A gente fez algumas compras online no site da DM, que é uma drogaria que tem aqui na Alemanha, e aí eles estavam com promoção que quando você comprava a partir de 19 euros, a entrega ficava grátis. Então a gente aproveitou que tava com umas coisas faltando aqui em casa pra comprar. Eu vou mostrar aqui pra vocês todas elas, eu não vou falar agora pra vocês porque foram muitos produtos, mas não se preocupe que eu vou listar todos os valores e no final vou colocar o total dessa compra. Viu tudo embaladinho, bem certinho, e vieram duas caixas de papelão. Então fica aqui que eu vou te mostrar todas as compras. A gente comprou esse lencinho aqui, que é um lenço que a gente usa bastante pra limpar as superfícies, essas coisas, e tá com uma promoção se você levasse duas unidades, então a gente escolheu esse. Pra desinfetante a gente gosta de usar esse produto aqui, ele é bem natural e tem um cheirinho de limão, e a gente gosta de limpar as superfícies com ele. A gente já tem um recipiente, então a gente meio que compra esse refil, né, que não tem spray, mas aí a gente coloca ele no spray e funciona super bem. Muito bom esse produto. Esse aqui é como se fosse um tira limo, é um multiuso que tira cal, tira mofo, então é muito bom pra limpeza do banheiro, a gente tava precisando de um produto assim, então a gente escolheu esse daqui. Compramos também essa opção aqui pra colocar na máquina de lavar, e ela fica pendurada lá e dá um cheirinho, pra não deixar aquele cheiro de comida velha, né, na máquina. Então é muito bom. Esses lencinhos de limpeza multiuso que a gente gosta de ter no banheiro. Compramos o sabonete da Dove, que eu já falei dele aqui no canal, e aí a gente ia até testando a Pamolive, mas não foi tão bom, então pegamos de volta o nosso Dove, dessa fragrância, que é muito bom, e esse pote tem 750ml. Esse produto aqui, ele é pra máquina de lavar também, ele é um abrilhantador, você coloca e a louça sai meio que brilhando, sabe? Então é muito útil ter e necessário, porque aí sua louça fica, além de estar limpa, ela fica com aspecto de estar nova, sabe? e de que foi recém lavada, então é muito bom esse produto. Compramos também essas escovinhas aqui pra limpar na cozinha, ela já vem com refil, e a gente comprou esse outro refil com duas cabeças, e aí é só você trocar, e vamos ver se presta, né? A gente nunca comprou, mas eu acredito que seja boa. Compramos também nessa marca uma escova pro banheiro, que a gente gosta de limpar o chão, e também limpar a box e a cerâmica do banheiro com esse tipo de escova. A gente já tinha um, então pegamos mais um pra fazer o par. Compramos também essa máscara aqui, essa máscara aqui, é um parzinho dela, mas ela não parece ser muito boa não, vou colocar aqui pra vocês verem como é que funciona. Eu achei que ela fica um pouco troncha, nessa área aqui do rosto, essa parte aqui é muito grande, e ela é meio folgada, sem contar que ela é bem fininha também. A gente comprou, mas provavelmente não vamos usar essa máscara. Compramos duas caixinhas de band-aid, pra ter um plástico mais resistente, porque eu vivo me cortando, então é sempre bom ter aqui em casa, caso a gente precise, e ter sempre a mão. Pegamos esse produtinho aqui, pra banheira, ele é um gel, tampa assim de rosca, ele diz que faz uma espuma, e também é bom pra hidratar, é um momento meio que espar, então a gente comprou pra testar. Ele tem 500ml, e o cheiro é bem gostoso, vamos ver se a gente gosta. Eu já falei aqui que a água tem muito calcário, então a gente comprou esse produto, e ele é pra ser utilizado na máquina de lavar roupa, você coloca e ele faz uma limpeza, pra tirar todo esse resto que fica, e não a longo prazo, não prejudicar o funcionamento da máquina, então vamos testar também, primeira vez que a gente comprou. Também escolhemos essa lâmina aqui de barbear, da própria marca da farmácia, e aí compramos essa caixinha que vem com a cabeça, né, então você termina de usar essa daqui, o que vem nessa, e aí pega uma dessa e coloca, como se fosse um refio. A gente resolveu escolher por essa marca, porque a da Gillette mesmo aqui é muito cara, e não tava saindo em conta, então a gente pegou essa daqui, que tava bem avaliada lá no site, e vamos testar pra ver se funciona. Comprei esse sabonete aqui de glicerina, pra poder testar na sobrancelha, já vi algumas pessoas comentando que é muito bom pra deixar ela no lugar, então eu comprei pra ver se vai ser bom, ele tem cheiro de abacate, eu acho que é esse daqui, mas é um sabonete de glicerina normal, então vamos ver, o cheiro é bem gostoso, vamos ver depois se funciona, né, provavelmente se funcionar eu vou mostrar aqui, ou lá no Instagram. Falando em maquiagem, eu também comprei quatro pincéis, esse daqui eu vi a Janikin usando, ele é uma cor azulada, eu vou mostrar pra vocês já já, ele foi R$0,95, esse daqui é da marca, ah, esse daqui azul é da marca Essence, esse daqui é da marca Catrice, e é um lápis pra sobrancelha, nessa parte aqui vem a escovinha, e nessa outra parte aqui vem o produto pra aplicar na sobrancelha, e ele é estilo lápis retrátil, eu já testei a cor, eu acho que ficou um pouco mais clara pra mim, mas ainda assim parece ser bom. Comprei também da Essence, esse lápis pros lábios, e a cor dele é um rosinha, parece ser bom também, foi meio barato, e esse lápis também da Essence, que é uma caneta também, uma canetinha retrátil, que é pra os olhos, eu vou mostrar aqui as cores, esse aqui é o lápis, esse aqui é o lápis da sobrancelha, esse aqui é o lápis de contorno de boca, e esse aqui é o lápis para os olhos, todos parecem ser muito bons, foi uma... vamos ver se foi uma boa compra, né? Compramos esses dois pacotes de saco pra lixo, eles têm 20 litros, e cada pacotinho desse vem com 40 sacos, esse daqui dura bastante, a gente só usa mesmo basicamente pra colocar o lixo, porque a gente não gosta muito de usar plástico, mas eventualmente eles acabam, e a gente tem que comprar pra poder renovar o estoque. Compramos esse enxaguante bucal aqui, ele tem 500ml, então é a primeira vez que a gente compra esse tipo, eu não gosto muito dos que tem álcool, então a gente tá na saga pra encontrar algum que seja bom, e que não tenha álcool, porque acaba me incomodando bastante, e vamos ver se ele é legal também. Compramos essa luvinha aqui, que é pra luva de... luva pra limpeza, né? Você coloca pra limpar banheiro, limpar o chão e tal, não tem muito o que falar desse tipo de material, de produto, né? Normalmente eles são muito bons, então vamos ver depois se funciona. Shampoo a seco aqui dessa marca, não conhecia ainda, então eu comprei pra testar. Felizmente a tampinha veio quebrada, eu acho que foi no momento que eles trouxeram aqui pra casa, mesmo todo o embaladinho ainda quebrou, mas como o bico ainda tá preservado, eu não vou trocar o produto, né? O cheirinho dele é bem gostoso, e eu acho que deve ser bom. A gente já usava esse produto aqui, que é o anti-cal, que você coloca na torneia, na chuveira, pra poder tirar o restinho de cal que fica, né? E ele acaba deixando umas manchas meio brancas e duras, então você aplica isso aqui, meio que tira na hora. A gente comprou pra fazer uma manutenção mesmo, né? Reposição, porque o que a gente tem tá acabando, e aproveitamos a compra e compramos. É... Isso daqui tem 700ml, então é bem grande e dura bastante. Compramos também em M-Dental, que a gente gosta de usar aqui, é da Colgate. Normalmente a gente pega a mesma... A mesma linha, né? Então vamos ver se aqui, como é que vai funcionar pra gente, se vai ser bom. Compramos essa belezinha aqui, que é esse sabão pra lavar louça. A gente não usa... É... As cápsulas aqui, a gente prefere usar esse sabão, porque rende bastante, e deixa tudo bem limpinho. Esse pacotinho tem... 1,8kg e dura muito. E aí você coloca, né? Só que em vez de usar as... Cápsulas, você coloca um esculpezinho desse sabão e pronto. Normalmente funciona muito bem, e mais uma vez, a gente opta por comprar produtos que têm esse selo. Eu já falei aqui no canal, é... de como é que funciona isso, e por que a gente gosta de comprar produtos que têm esse selo. Então, se você for comprar produtos aqui na Alemanha, também se liga nesse selo, que normalmente são produtos muito bons. Compramos esse pacotão aqui de papel toalha, né? quatro rolos, e dura bastante aqui em casa, então pegamos um. Pegamos também um rolo, assim, um rolo não, um pacote bem grande, papel higiênico. Esse aqui são... dez rolos, e tem... folha quádrupla, então são quatro camadas de papel. É... É muito bom esse papel, e normalmente a gente não tem muita preferência, contanto que seja macio e com preço bom. E vê... Não sei se vocês estão prestando atenção, mas normalmente, quase todos os produtos que a gente pegou são da marca da própria farmácia, né, que é a DM, porque são produtos de muita qualidade, de preço super acessível. Inclusive, ele vem com a salsinha, então se você compra isso aqui e vai pegar o transporte, por exemplo, ou você vai andando, você bota isso aqui na sua mão e vai arrastando. Então é bem prático, porque não precisa nem de sacola pra carregar eles pra casa. Somos um maciante, normalmente a gente já usa essa marca, porque a gente gosta mais da fragrância, de como ele dura, e tudo mais. Só que normalmente a gente compra do dourado, não tinha, então a gente comprou isso aqui do azul pra provar, mas deve ser muito bom, porque o azul normalmente é a marca... É... O cheirinho padrão de todos os amaciantes, né? Mas vamos ver se vamos nos adaptar. De qualquer forma, esse... Essa embalagem tem quase 2 litros, então vai render bastante. Mais uma pasta de dente, porque essas daqui são as reservas, então eu tenho uma e o Matheus tem a outra. Isso já fica pra a próxima leva. Também pra máquina de lavar, a gente comprou esse sal. O fabricante indica que você usa esse sal, porque ajuda a máquina a limpar melhor e a secar melhor os seus pratos, por causa da água daqui. Esse sal também foi da marca da DM, ele tem... Normalmente os produtos daqui tem uma embalagem mais inteligente, então ele já tem aqui uma abertura pra você abrir e depois que terminar fechar, deixar guardadinho. Ele tem 2kg, embalagem toda de papelão e não temos o que reclamar desse produto também não. A gente já costuma utilizar todos esses produtos que eu mostrei aqui na máquina de lavar. A gente gosta de ter esse cuidado de utilizar tudo que realmente é necessário pra manter a máquina funcionando por mais tempo e a louça é tipo, completamente limpa, sabe? Brilhosa e tudo mais. Então a gente tá sempre comprando coisas pra máquina de lavar pra que tudo funcione como deveria funcionar. E por fim, também compramos essa caixa aqui de sal pra banheira. Ela vem com 1,5kg e a gente nunca utilizou. A gente tem aqui em casa um outro tipo de sal e esse aqui tava bem avaliado lá no site, então a gente pegou pra testar. Também é um outro produto que dura bastante porque a gente não usa a banheira sempre, então provavelmente ele vai durar muito e eu acho que vai ser bom também. Depois eu posso comentar aqui no YouTube ou lá no Instagram o que a gente achou desse produto. Mas basicamente é isso. Eu vou colocar aqui o total dessa compra e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Depois me conta aqui se você gostou de conhecer algum produto, se você já usa algum desses produtos na sua casa, se você mora na Alemanha ou aqui em Berlim. E aí, comenta aqui pra mim se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer ver mais produtos aqui na Alemanha que, como sempre, eu vou estar aqui te esperando. Não deixa de me seguir lá no Instagram, não deixa de se inscrever aqui no canal, de me acompanhar, tá certo? De curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que é muito importante pra mim. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e é isso. Um beijo bem grande e até mais. Tchau! Tchau!